Salve, salve meus parceiros! Como é que vocês estão, mano? Rapaziada, passando no começo desse vídeo aqui pra falar umas paradas aí, certo? Esse vídeo aqui que você tá assistindo agora era pra ter saído bem antes, mano. Papo de, sei lá, uma, duas semanas antes, tá ligado? Mas como eu sempre falo pra vocês, mano, e vocês não valorizam, o bagulho tá louco pra quem posta vídeo de moto, mano. O YouTube tá brecando. O que que acontece? Quando o vídeo fica amarelo lá, né, na... fica... não a prova pra todos os anunciantes, o YouTube automaticamente corta o alcance desse vídeo. Então pensa, o YouTube em si, com o vídeo tudo certinho, o alcance dele já não é grande. Pode ver, a gente tem mais de 140 mil inscritos. Vai procurar um vídeo aí que bateu isso de visualização, tá ligado? Que chegou pra todos os inscritos. É só vídeo de, mano, ou acontece alguma bagaceira, porque os cara é assim, os cara parece que segue a gente, mas gosta de ver quando nós se lasca. Então, ou quando acontece alguma bagaceira, ou quando dá um ruim aí, aí o vídeo estrala, tá ligado? O YouTube em si já tem o alcance reduzido. Aí vai reduzir o que já é reduzido. Então, mano, não vira postar vídeo quando o YouTube não aprova, tá ligado? Essa entradinha aqui ajuda o YouTube a provar o vídeo, tá ligado? Porque toda vez que começa já na moto, mano, a chance dele brecar é grande. E, rapaziada, eu queria dar dois recadinhos pra vocês aqui, mano, no começo do vídeo. Fora esse recado aí que eu já dei, certo? O primeiro, calma, não pula o vídeo ainda. A rifa da fãzinha, certo? Ó, 34% dos números já vendidos, mano. Apenas 15 reais você pode estar ganhando essa moto aqui, demorou? Brasil inteiro pode participar. O link tá no primeiro link aí da descrição. Só você acessar o site e adquirir seu número, fechou? Ó, a tabelinha tá começando a ficar bonita, hein? Vários números vendidos já. Então, mano, não perde tempo. Vai lá no primeiro link da descrição e adquira seu número lá. Ontem, hoje é dia 4 do 5. Ontem, eu falei no meu Instagram lá, que se você não segue, já segue aí, tá passando aí na sua tela. Falei que ia soltar mais uma rifinha de 2 reais, certo? Porque, ó, aqui é 15 reais, você pode levar uma moto pra casa. Essa aqui, por apenas 2 reais, mano, você vai estar podendo ganhar um capacete LS2, um capacete Axis ou 500 reais na conta, certo? O ganhador que vai escolher entre as três opções aí. A última rifinha de 2 reais que a gente fez durou apenas uma semana, mano. Ó, eu soltei ela agora há pouco no meu Instagram, já estão começando a comprar os números aqui. Corre lá no link dela, você vai gastar apenas 2 reais e pode estar ganhando a premiação top aí. Todas essas novidades aqui você pode acompanhar no meu Instagram, fechou? Tá gravando? Vamos ver se tá gravando. Tá gravando, salve, salve, rapaziada. Começando um videozão novo no canal, certo, meus parceiros? Tamo como? Com o Xerão de manobras hoje, hein? Tá ligado, final de semana. Tô trampando direto só com a fanzinha agora, o Xerão tá ficando parado. Falei, vou botar pra rodar, né? Aí vim trampar com ela hoje, certo? Gravar um videozinho raiz pra vocês, mano. Rápido, daquele jeito que vocês gostam, sem cortes. Mandando macho aqui. Acabei de fazer a entrega, família. E vamos que vamos. Nossa, vi aquele carro branco lá na frente, todo apagado. Coração já... Começa a bater fora do comum, né? Rapaziada, se não for inscrito no canal, já se inscreve, certo? Não se esquece de interagir com o video aí também, mano. Clicando em gostei, deixando um comentário, demorou? Deixar meu Instagram aparecendo aí na tela, pra você me acompanhar lá também. Tamo junto. O cachorro, viado. A porra, mano. Cachorro, já queria logo pegar eu no meio do grau. Certo, rapaziada? Então, como eu tava dizendo aí, mano, acompanha lá no Instagram. Primeiro link da descrição desse vídeo aqui é a rifa da fanzinha, demorou? Se você não adquiriu o seu número ainda, corre lá e adquire que os números estão indo embora. Você pode ganhar a moto ou valores em dinheiro, né? Que a moto é o primeiro lugar da rifa, segundo e terceiro são valores em dinheiro. Demorou? Não, ia mandar aqui, mas vamos acelerar, que se não, aquele farol ali fecha, demora pra caramba pra abrir, mano. Pra não atravessar o tonelzinho aqui. Quebrão pra esse lado é mó treta, mano. Não manjo muito, não. Tá ligado? Vindo da direita assim, ó. E manda. Ô, vindo da esquerda, né? E manda pra direita. Tem que dar um treino, tem que dar um treino. Bagulho é da hora, mano, de trampar com a... Ficar uns dias trampando com a CG. E aí quando eu pego a XR, nossa, parece que eu tô numa ófuga e tal, tá ligado? Bagulho é da hora. Deve estar mó barulheira de vento aí, mano. Que bagulho tá mó ventania, tá mó frio hoje. Você tá doido? Sem poupar no chão, hein? Macho. Será que sai um grauzinho aqui? Esse carro vai subir? Ai, não. Falou olhada. Vamos andar descendo? Ô, neutrão. Calma. No controle, ó. Só escutando a lenta da moto. Pega. Macho. Nossa, mais escuridão. Aquele farolzão vermelho. Esperar os carros passarem que nós já tá com a macha. Mano, tá frio, hein, rapaziada. Você tá doido? Vamos mandar um descidão aqui. Ó, um ventinho. Vamos ver se nós... Controla. Chama. Ai, tá jogando pro lado. Até que foi. Aquele velho caminho que quem acompanha todos os vídeos aí já até conhece. Posso sempre pelos mesmos lugares. Ia meter o pé no banco, não deu, mano. Falhou, falhou. Chama. Agora os motogas ali, os caras ficam como? Só olhando. Bombadinha. Isso aqui é de lei. Ele raspou, né? Pra não perder o costume. Ah, tem logo o maluco ali na crua, eu fiquei com medo. Toma. Curvona. Marcha. É louco o bagulho. Essa moto é boa demais, mano. Tem que trocar o pneu traseiro dela aqui. Quem é o louco vindo acelerando? Nem conheço. Quem é o louco vindo acelerando? É só isso aí, rapaziada. Já vou finalizar o vídeo por aqui. Como eu disse pra vocês, que ia ser um vídeozão rápido. Certo? Espero que vocês tenham gostado dos grauzinhos de XR. Aí só vai matar a saudade, né, mano? Faz tempo que a gente não traz o vídeozão da hora aí com ela. Demorou? Aquele salvinho pro vídeo. Ó, de KM. Eita. Mas bati a cabeça na árvore. Então é isso, mano. Gostou do vídeozão? Clique em gostei. Se inscreve no canal. Deixa um comentário que é muito importante. Me segue no Instagram. Lembrando que o primeiro link da descrição é a rifa da fãzinha. Fechou? É nóis, família. Ó, neutrão. Na pura calma que fala. Ó. Chama que chama. Desce, não. É nóis, rapaziada. Até o próximo vídeozão. E eu fui.